Oh, me esqueci de viver, do José Augusto, bora! De tanto correr, pela vida sem rumo, Only of causes, mas que a sigla na vida, Ele vive um momento. É tanto querer, em tudo o primeiro, E esqueci de viver, O José Charles Pequeno, bora! Por favor! De tanto brincar, com os meus sentimentos, Leonardo gravou a canção também, Vivendo de aplausos, em poucos sonhos, Desar no vento, e no juro, e no vento, Já não sou mais como eu fui, Já não sei o que sinto, Me ouviu de viver, E esqueci de viver, E esqueci de viver, E esqueci de viver, E, vie. Uma bela canção, né, guys? E esqueci de viver, E esqueci de viver, Amor é a vida Eu fiquei sem amor Uma noite eu via É tanto brinco O que eu mais pedi Eu perdi sem querer O melhor que eu fiz De tanto ocultar a verdade com mentira Enganei sem saber Que era ele quem perdia De tanto esperar O que eu nunca oferecia Foi difícil esperar O que eu sempre queria Eu? A vida Fim Eu? A vida Eu? 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 Eu... E já tu quer ver, para roubar tempo e tempo, esquecendo dos milhos para as ambiguas. E já tu quer ver, para roubar tempo e tempo, esquecendo dos milhos para as ambiguas. E já tu quer ver, para roubar tempo e tempo, esquecendo dos milhos para as ambiguas. E já tu quer ver, para roubar tempo e tempo, esquecendo dos milhos para as ambiguas. E já tu quer ver, para roubar tempo e tempo, esquecendo dos milhos para as ambiguas.